E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos aprender sobre o extrativismo e também sobre a agropecuária, tá legal? Então vamos começar pelo extrativismo. Atividade que envolve a retirada de alguns recursos da natureza, damos o nome de extrativismo. Os seres humanos, há muitos e muitos anos atrás, viviam quase que exclusivamente da coleta de coisas na natureza, tá legal? Então por isso que o extrativismo pode ser entendido como a atividade econômica mais antiga. Então agora vamos falar sobre algumas características do extrativismo, tá legal? Agora, o extrativismo vegetal, ele consiste na retirada de alguns produtos vegetais, então como madeira ou látex para a fabricação da borracha, também consiste na retirada de frutos, sementes, plantas, enfim. Principalmente nos países em desenvolvimento, acontece a exploração indiscriminada dos recursos vegetais. Ou a retirada de algumas espécies que são protegidas por lei, ou seja, que são proibidas de serem retiradas. Muitas espécies correm até o risco de extinção e formações vegetais inteiras podem ser dizimadas pela ação humana. Lembrando que temos uma aula só sobre formações vegetais, tá legal? Agora sim, o extrativismo animal, ele seria a caça ou a pesca de animais, tá legal? Então entrando agora nessa parte do extrativismo mineral, que seria a retirada de alguns produtos de origem mineral, tá legal? E essa atividade do extrativismo mineral pega todas as atividades mineradoras, seja ela relacionada com os minerais metálicos, como por exemplo o minério de ferro, ou com os minerais não metálicos, como por exemplo o sal marinho. Então isso pode acontecer de maneira tradicional, por meio de técnicas bem simples, ou por grandes empresas extrativas que empregam um maquinário mega sofisticado, tá legal? Agora vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária, tudo bem? A agropecuária está ligada às atividades econômicas da agricultura e da pecuária, direcionadas principalmente à alimentação das populações, tudo bem? A agricultura seria o uso do solo para o cultivo de plantas, enquanto na pecuária o solo é utilizado para a criação de animais. Já a agricultura depende de várias questões para o seu desenvolvimento, como por exemplo o solo, o relevo, o clima e também a disponibilidade de água, né? Então esses fatores são fundamentais para o plantio de diferentes espécies vegetais, tudo bem? Então, falando um pouco sobre o relevo, ele pode facilitar ou dificultar as práticas agrícolas. Então, por exemplo, as áreas mais planas, elas acabam favorecendo a agricultura, facilitando a mecanização, facilitando também o transporte. Já as áreas de morros, de montanhas com maior declividade, né? O uso de máquinas e de transporte acaba sendo dificultado, você concorda? Faz sentido isso? Agora o clima, por exemplo, ele determina as culturas mais adequadas para cada lugar. Então, para ficar mais claro, vamos usar a banana como exemplo. Ela é uma fruta que se desenvolve principalmente em lugares mais quentes. Já a maçã, ela se adapta melhor a ambientes mais frios. Já os solos, eles devem ser preferencialmente ricos em matéria orgânica, e ainda em composição de preferência, claro, essa matéria orgânica, porque traz mais fertilidade, além também, é claro, de possuir os minerais essenciais para o desenvolvimento dessas plantas, tá legal? Você sabia que existe a produção agrícola extensiva e intensiva? Pois é, existe e eu vou te explicar. A produção extensiva seria caracterizada pelo uso de técnicas tradicionais, com equipamentos simples, como por exemplo, enxada, uso de pouco fertilizante, mão de obra humana, que acaba tendo uma baixa produtividade, tá legal? Agora, a produção intensiva é conhecida por usar técnicas modernas de produção, de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, um monte de coisa, e por usar esse monte de máquina, acaba também tendo pouca mão de obra humana, ou seja, poucos trabalhadores, e consegue ter muita produtividade. Agora, para finalizar, você sabia que existe agricultura para subsistência e também agricultura comercial? Se você sabe, pause esse vídeo e escreve aqui nos comentários, tá legal? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês. A agricultura de subsistência é aquela de pequena escala, em pequenas propriedades, com técnicas tradicionais, como na produção extensiva, que eu comentei com vocês. Os trabalhadores são os próprios familiares, ou seja, mão de obra familiar, e a finalidade principal é alimentar a própria família, e vender o que sobra, geralmente, em algumas feiras locais, tá legal? Agora, a agricultura comercial seria produzida em larga escala para conseguir abastecer os grandes mercados nacionais e até internacionais, tudo bem? E ela acaba utilizando ali de muita tecnologia, várias máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, enfim. Então, eu acho que deu para entender essas questões do extrativismo e da agropecuária, certo? Agora, por fim, a agricultura comercial seria aquela produzida em larga escala para conseguir abastecer grandes mercados nacionais e até internacionais com muita tecnologia, várias máquinas, fertilizantes e, claro, também alguns tipos de agrotóxicos, tudo bem? Então, deu para entender essas questões do extrativismo e da agropecuária, as suas principais características? Qualquer dúvida, manda para a gente. Até a próxima aula. Ah, e é claro, uma última coisa. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, é claro, um comentário com uma sugestão para um próximo vídeo. E até mais!